Essa mudança de concepção, mudança de visão que o Instituto do Inca tem feito. E parabenizar todos os servidores por terem engajado nisso. Assim como é dito, chegou a pouco tempo, já está engajado direto. Que a gente possa mostrar que esses primeiros títulos, ainda poucos, mas mostram essa mudança de atitude que nós precisamos continuar. Precisamos da ajuda de todos, do sindicatural, do sindicatista da Prefeitura, porque o Inca é um órgão ainda de deficiência, deficiência de pessoal, deficiência de muitas coisas. E que nós todos juntos podemos ajudar. E para provar que eu acredito no Inca, eu deixarei este ano, em 2020, da minha emenda pessoal e positiva, 500 mil reais, para o Inca Marabá, para que ele possa fazer regulação fundiária na nossa região.